E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema O legado de Tobirama Senju, então mano, já vai deixando o like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e salvem E bom pessoal, geralmente em Naruto, os grandes ninjas sempre passam seu legado para as próximas gerações Por exemplo, o Jiraiya buscou sua vida toda, afinal ele não era um ninja com grandes feitos O próprio Arosini admitiu que fracassou em toda sua vida Mas apesar disso, ele conseguiu deixar um legado para o futuro Os ensinamentos que passou o Naruto, resultou na derrota do maior inimigo da aldeia da folha Então de certa forma, o Jiraiya ajudou bastante o mundo ninja E se estamos falando de legado Talvez não exista um ninja que mais se apresentou no anime se compararmos ao Tobirama Senju Seja para o bem ou para o mal, o segundo Hokage foi um gênio que criou várias paradas E após sua morte, o mundo ninja mudou completamente Como por exemplo, a famosa Academia Ninja Tobirama foi o criador de um sistema o qual os jovens não iriam mais ser enviados à guerra A partir de agora, eles apenas treinavam suas habilidades em um local especial Esse sistema foi criado para que não morressem cedo demais no campo de batalha E mano, funcionou, tá ligado? Até porque as outras vilas começaram a copiar esse sistema E o mundo ninja em pouco tempo tinha zerado o número de jovens que iam para a guerra E isso foi muito bom, tanto que até os dias de hoje, esse sistema é usado E com o passar do tempo, ele foi melhorando, né? E bom, mais um legado grandioso para o mundo ninja Principalmente para a aldeia da folha foram seus jutsus O Edo Tensei foi criado com o propósito de formar um exército incansável e mortal Esse kinjutsu, que é uma técnica proibida, seria essencial numa guerra ninja E claro, não podemos esquecer dos clones das sombras Que é a marca registrada do sétimo Hokage, Naruto Uzumaki E por último, não podemos deixar de lado o Hirashin, voo do deus relâmpago Com esse jutsu tão poderoso, Tobirama foi capaz de ferir mortalmente Izuno Uchiha Que é o irmão mais novo de Madara Mas, foi nas mãos de Minato Namikaze que esse jutsu se tornou famoso Tanto que o Yondaime Hokage se tornou o relâmpago amarelo da folha Após a terceira grande guerra ninja Inclusive, usando a técnica do Nidaime Hokage, o Minato humilhou o Haikage Minato se tornou tão habilidoso usando o Hirashin, que acabou superando o criador do jutsu No caso, o próprio Tobirama Tanto que durante a quarta grande guerra ninja, o segundo Hokage o elogiou Realmente, o Minato herdou esse legado e usou com maestria E rapaziada, o legado do segundo Hokage não acaba por aqui Pois ele foi o criador de duas forças de defesa especiais da Vila da Folha A primeira é a Ambu Uma organização com o papel de defender a vila por baixo das sombras Na maioria das vezes, esses shinobis eram ninjas de elite Tipo assim, jjonins especiais com habilidades únicas E eles estavam lá para resolver qualquer problema que o Hokage ou os ninjas normais não poderiam realizar Afinal, certos tipos de missões necessitam que o ninja use todo o seu treinamento e sua habilidade de ocultar seus sentimentos Em outras palavras, a Ambu nasceu para fazer o trabalho sujo Como assassinatos que às vezes não eram necessários, mas tinham que ser cumpridos Ou até mesmo invadir vilas que tinham tratado de paz com a Folha O Esquadrão Ambu foi uma excelente organização Tanto que até os dias de hoje, a Vila da Folha é considerada a maior nação ninja No entanto, também teve seu lado ruim Até porque através dessa organização, pessoas ruins como Danzo Fizeram as maiores atrocidades em nome da paz E para finalizar, temos a outra força policial, que é a força interna da Vila Essa polícia deveria cuidar dos casos mais básicos como furtos, brigas e assassinatos dentro do território da Folha E o Tobirama escolheu os Uchiha para essa função com o pretexto de conceder a eles poder e confiança do povo Mas alguns dizem que ele fez isso apenas para vigiá-los de perto, tá ligado? O que faz muito sentido, né? O Nidaime Hokage tinha seus motivos para desconfiar dos Uchiha por conta de tudo que o Madara fez no passado Mas tentar controlar os Uchiha de sua geração acabou gerando um novo rancor E talvez esse tenha sido seu maior erro Todavia, os membros do clã Uchiha usaram esse conhecimento para realizar o golpe de estado E como sabemos, foi impedido por Itachi Uchiha Mas ainda assim, é inegável que a polícia da Folha, por muitos anos, foi um orgulho da Nação do Fogo E um dos maiores legados que o Tobirama deixou para as próximas gerações Mãnguha kôr砂 Mãnguha kôr砂